O mundo pode parar, mas a gente segue no batidão, o agro não pode parar, essa terra é essência Hoje estamos aqui na sétima semana da agronomia, a CEMATEC, é um prazer para a gente, alunos do NIPAM, poder participar, tanto desde o início do projeto, com a implantação dos estandes, dos campos, hoje estamos participando aqui pelo segundo ano consecutivo Diz que quem planta colhe, a gente escolhe, plantar hambúrguer e gratidão, no que depender da turma do agro, tá firme o futuro da nossa nação Nós toma tereré e ouve som de viola, gostar de churrasco, cerveja e modão, roteiro e vaquejado, é o nosso esquema, conservando a tradição Então nós toma tereré e ouve som de viola, gostar de churrasco, cerveja e modão, roteiro e vaquejado, é o nosso esquema, conservando a tradição O agro não para não O mundo pode parar, mas a gente segue no batidão, o agro não pode parar, essa terra é a essência do nosso sertão Diz que quem planta colhe, a gente escolhe, plantar hambúrguer e gratidão, no que depender da turma do agro, tá firme o futuro da nossa nação Nós toma tereré e ouve som de viola, gostar de churrasco, cerveja e modão, roteiro e vaquejado, é o nosso esquema, conservando a tradição Então nós toma tereré e ouve som de viola, gostar de churrasco, cerveja e modão, roteiro e vaquejado, é o nosso esquema, conservando a tradição O agro não para não O agro não para não